Tem gente por aí falando que o sábado não é mais um dia de guarda, que não precisa guardar, que Cristo aboliu o sábado na cruz, ou que ele mudou do sábado para o domingo em homenagem à sua ressurreição, ou que você não precisa guardar de nenhum, você escolhe o dia que você quer guardar. Bom, realmente o sábado não tem poder nenhum de salvar nenhum ser humano. Quem salva é Cristo, se você aceita a graça dele ou não, e se você obedece a ele ou não. Mas antes que você descarte o sábado de uma vez por todas, vamos pensar em algumas coisas. Por exemplo, onde Deus falou que é para guardar o sábado? Na sua lei, que são dez mandamentos, não nove. Ele escreveu nas tábuas da lei, na rocha, significando que ninguém tem autoridade nenhuma de mudar o que ele escreveu. Só ele tem essa autoridade. Mas será que Deus é um Deus assim, que escreve e depois apaga o que ele escreveu? Será que ele pensou assim, olha, eu vou escrever essa lei especial, mas depois de um tempo vocês excluem só essa e vocês podem guardar os outros nobres? Será que ele é um Deus assim? Não, ele não é. Você pode olhar na sua Bíblia de Gênesis a Apocalipse, quando o assunto é fidelidade. Ele não pede a minha opinião, ele pede a minha obediência. Deus é amor, graça e misericórdia. Mas ele é o rei e soberano desse universo. Se ele falou para eu guardar, quem sou eu para dizer que não é mais para guardar? Se o rei falou para eu guardar, o melhor que eu tenho que fazer é obedecer o que o rei pediu.